O que aconteceu naquele dia nunca vai ser inesquecível, nunca perder muitos amigos, muita coisa, mas Johnny Black não volta mais, é a vida, olha só, ele está vindo. Mayday, Mayday, caramba, nosso avião caiu, e agora, quem vai nos ajudar? Se preocupa não amigo, eu estou aqui para te ajudar, eu sou Johnny Black, e eu vou te ajudar carinha, pelo jeito parece que tu deu o que deu, né, ó, me lembro muito bem disso, mas tem um problema, é, parece que a, o problema é que tu caiu exatamente no meu território, é cara, vamos ter que ter uma guerra agora, vamos fazer uma batalha simples, uma lutinha para ver quem vence, o perdedor, fica com o avião, é, não é uma opção muito interessante, mas, já que é assim, vamos nessa. Entre uma amizade de guerra, sempre tem um perdedor, no meio, feio pra caralho. Oh, ei, não tá me ouvindo não? Oh. Certo, vamos combinar tudo que o avião está pronto. Oh, caramba. Não, esse não é o botão, é, esse aqui, é, ok, vamos lá, comando, giratório, é tudo automático agora, é, vamos nessa. Certo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Luz, voltamos para os Estados Unidos da América. Oh, yeah. Ai, thank you very much. Thank you, thank you. E agora, o que eu faço? É, vou comer um churrasquinho que é melhor. E aí, Derry? E aí, cara? Pega no meu pau aqui. Que peruzinho grande. Aproveita e pega nesse peru grandão aqui, ó. Esse peru é da hora. E aí, cara? Johnny. E aí, cara? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.